Olá, a Prefeitura de Fortaleza concluiu a primeira parte do pagamento do programa de auxílio emergencial para os profissionais do setor de cultura. Quase 1.500 inscritos no cadastro vão receber o auxílio de 200 reais em duas parcelas de 100. A ideia é ampliar para cerca de 4 mil profissionais afetados pela pandemia. Como todos sabem, o auxílio emergencial da cultura de Fortaleza foi prorrogado até o dia 14 para atender todos aqueles que receberam o ano passado. No ano passado nós fizemos aquela plataforma e cerca de quase 4 mil pessoas receberam o auxílio o ano passado. E pela mesma plataforma nós pegamos os dados para facilitar aqueles que já tinham recebido também. E agora nós vamos abrir, eu creio que até sexta-feira estaremos fazendo isso, até sexta-feira dessa semana agora. Então até sexta-feira nós estaremos fazendo isso, abrindo agora com novos critérios para novas pessoas ainda chegarmos até o final e atingirmos o mesmo número do ano passado. Mais notícias na nossa programação. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho